MÚSICA 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 Eu vejo isso também, eu vejo isso também Só que quando você tocar com a mão Você toca com o outro pé, toca com o pé, com o pé Com o pé, com o pé, com o pé, com o pé Com o pé, é, vai, com o pé, isso, vai, 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 vai Isso, eu vejo com o pé, vai Toca, toca com o pé, vai Isso, com o pé, vai Então, o pé, sai desse ritmo, isso, vai Vai, 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 vai Isso, agora vamos mudar o ritmo Tocando com o pé Tocando com o pé Tocando com o pé, é, vamos mudar o ritmo É, com o pé, vai É, com o pé Vai, com o pé, vai, com o pé, vai É, com o pé, com o pé Vai, com o pé, com o pé Vai, isso, vai Com o pé Preta atenção, vai com o pé, vai, banda, vai Ó, preta atenção Agora o pé tem sido bem, o cabelo tem sido bem Pode mesmo tocar com o pé Você toca com a bunda É, com o pé Vai, com a bunda Vai, vai, com a bunda 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 Uma salva de palmas para a nossa banda.